Uma base de alta cobertura, corretivo líquido, cola de glitter e talco. Atender acabamento com a esponja, em seguida sele todo o rosto com talco. Cago, a beleza sai com água, não. Base de alta cobertura, corretivo, cola de glitter. Coloquei muito. Talco. Tive que sair pra comprar um talco. Cheguei lá na loja e falei, moço, quero um talco. Aí ela falou, pra cabelo? Aí eu falei, não. Aí ela falou, é pra depilação? Eu falei, não. Pro corpo mesmo. E ela foi lá e falou que esse aqui era pra depilação. E me deu. Como assim talco pra depilação? Tá bom, será? Eu tô com um negócio preto no nariz o tempo inteiro. Ninguém me avisou. Talco. Minha cara ficou branca por causa do talco. Vamos lá no banheiro jogar água nessa cara pra ver se presta. Água. Vai. Pra ver se vai transferir. Não, ai mãe, quero ser blogueira. Minha mãe chega em casa e vê isso. Meu Deus, não. Ó. Ó, no nariz. Aprovada. Só preciso descobrir como não ficar branca com esse talco. Só preciso descobrir como não ficar branca com esse talco.